A entrega dos 25 mil Chromebooks para alunos da educação de jovens e adultos aconteceu na escola estadual Mário Gurgel, em Vila Velha. Amanda, que é aluna da EJA, comemorou a entrega do notebook. Esse equipamento vai ser bom para estar estudando, fazendo os trabalhos e também, querendo ou não, esse equipamento vai me dar mais ânimo para estudar porque hoje em dia tudo é envolvido com internet, a juventude está muito nessa questão da internet e isso vai ser bom também, vai dar muito ânimo para a gente estudar e para quem também não tem acesso à internet, também vai ser ótimo, é muito legal. Segundo o secretário de Estado da Educação, ao todo, 60 mil equipamentos foram distribuídos para os estudantes da rede estadual de ensino. São 25 mil computadores que nós vamos entregar simbolicamente aqui hoje finalizando aquela compra de 60 mil Chromebooks que nós fizemos no ano passado começamos a entregar, é que alguns computadores chegaram já mais para o final do ano não fazia também muito sentido de entregar ali, por essa razão que eles ficaram para serem entregues aos estudantes agora. Faz parte do programa Educação Conectada, então é um programa que já existe na Secretaria a gente avançou na nossa gestão, sobretudo nesse contexto de pandemia com a compra desses equipamentos que estão integrados a outras políticas pedagógicas da SEDU. O governador Renato Casagrande disse que a entrega dos Chromebooks vai ajudar no ensino dos alunos no Estado. Casagrande ressaltou ainda a inauguração de um novo espaço que vai ser voltado para o uso da tecnologia e inovação. Duas ações importantíssimas aqui. A primeira ação é a gente completar os 60 mil computadores para estudantes do terceiro ano do ensino médio e para estudantes da educação de jovens e adultos. Então, todos os estudantes recebem um computador, todos os professores receberam dinheiro para comprar um computador. Então, é tecnologia nas escolas. A outra ação é uma ação inovadora, é uma sala de inovação e experimentação. Abrimos duas no Estado, uma em Vila Velha, região 5, e outra em Vitória, região de São Pedro. Para a gente poder começar nestes locais, a escola do futuro, a escola da cadeira enfileirada atrás da outra, isso tende a ser substituído por uma interação de aluno com o professor, onde os alunos interagem entre si, trabalham em conjunto, e o professor senta a mesa em igualdade com os alunos, transferindo conhecimento e também aprendendo com os alunos. É essa que é a sala de inovação que nós estamos inaugurando hoje no presente para ser a escola do futuro, começando aqui na região 5 de Vila Velha e começando lá em São Pedro, em Vitória.